E neste final de semana aconteceu em Mossoró a vacinação antirrábica. O objetivo é combater a raiva em cães e gatos. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde através do Centro de Controle de Zoonoses. Essa foi a primeira dose da vacina antirrábica que a Lua, de apenas seis meses, tomou na vida. O seu tutor não perdeu tempo e já nas primeiras horas da manhã do sábado, levou a cachorrinha para ser vacinada e garantir mais proteção contra as doenças. O ano passado eu já perdi uma por conta de vírus e agora estou tratando direitinho também. A primeira dose foi garantida e vai sempre que tiver uma campanha vai vacinar? Sempre, sempre a gente está aqui fazendo. A meta é vacinar aproximadamente 50 mil animais entre cães e gatos durante toda a campanha, que teve início no dia 13 de setembro. Para o dia D, que aconteceu no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 32 pontos de vacinação. Essa outra cachorrinha tem um pouco mais de idade e desde então sempre é vacinada nas campanhas de vacinação antirrábica. Esse cuidado e atenção que os tutores têm traduzem o sentimento de amor que eles despertam em toda a família. A gente procura sempre dar o melhor da família e assim, é como se fosse uma criança dentro de casa. Eu e minha esposa não temos filhos e aqui é a nossa xodó. Quem não teve a oportunidade de trazer o seu pet neste final de semana para realizar a vacinação, não se preocupe. A campanha deve continuar ainda por mais duas semanas. Você pode fazer isso através de agendamento, Mas a organização orienta você procurar um dos postos para garantir que o seu animalzinho tenha mais saúde. Acabamos de receber a confirmação do Estado que vai haver uma prorrogação até o dia 28 de novembro. Então, os agendamentos que foram cessados essa semana retornarão na próxima semana. Porque a gente tinha parado de fazer os agendamentos para concluir aqueles que já estavam agendados. E vamos concluir os agendamentos e fazer os novos nessa semana. Lembrando a todos que fazemos agendamentos de condomínios e de proprietários tutores que tiverem mais de cinco animais em sua residência e não pudessem se deslocar para os pontos de vacinação. Mas a gente quer que a gente estimula que o proprietário, se possível, traga os animais no ponto de vacinação e não espere pelo agendamento. Quem não puder, porventura, e tiver mais de cinco animais, pode fazer o agendamento pelo 3315-4833. E a gente vai tentar deslocar o nosso pessoal para fazer a vacinação. Isso também vale para a zona rural? A zona rural está com duas equipes ainda volando, está fazendo comunidade por comunidade, certo? Não necessita de agendamento.